E o gringo, curtiu daqui ou não curtiu, Joirland? Não curtiu. Você apaixonou? É o próximo a mudar pra cá? O Divito mudou, ele é o próximo a mudar pra cá. Você viu o posto do Toguro lá que eu te marquei? Ele falando lá que eu... Quem que tu acha que vai lutar? Quem hoje fez? Eu comecei em 2000. Tamo em 2023. 23 aninhos aí. Ele tinha um ano. Tava mamando. Literalmente. Eu tava treinando pra competir. Tava tomando leite de boi. Fala aí, marombada. Suavidade. Vídeo novo se iniciando por aqui. Dá aquela moral. Se inscreve aí embaixo que você me ajuda demais. E bora lá pra Ironbag. Vamos ver o que que tá rolando por lá hoje. Olha aí, ó. Quem tá mandando treino comigo hoje. Isso aí, Bruninho. Chute aí o cara. Você acha que é só gravar? Falar de notícia? Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Gravando, Bruninho. Bruninho que manda um treino pesado, né, Brunão? Mostra a perna pra galera aí, Brunão. Vai, mostra o seu ponto forte. Olha lá. A menina tem perna. Câmera meio embolada aqui da Max. Tá achando o pessoal gravar? Passar informação pra galera. Vai? Então vai. Para de malhar a língua. E você treina peito bem, mano? Eu treino. Mas para de malhar a língua e vamos treinar, vai. Tá malhando muita língua aí. Treinando muita língua. Quero ver treinando. Manda ver, Bruninho. E você aí? Tá precisando daquela paradinha de confiança? Os maiores do Brasil usam e aprovam G-Farm. Tá rolando uma promoção imperdível, hein? O link tá na descrição. Olha lá o menininho aí, ó. Abortou o treino. O que aconteceu? Explica pra galera aí, Bruninho. Porra, tava com um chique solto, brother. Que isso? Abortou o treino. Uma dor de barriga do caralho. Fala pra galera que eu comi. Não aguentou. É, não. Fala você. Fala você que você é uma vergonha. Passa... Ó, meu café da manhã foi pasta de amendoim com Nutella, cara. Só que ontem eu já comi umas 10 bisnaguinhas com Nutella e ainda comi comida japonesa ao mesmo tempo, cara. Ó, você que tem marmita fitness, entre em contato com o Bruninho que ele tá precisando. Tá precisando. Tá precisando. Não vai. Porque o menino aqui é só tranqueira. Só come... É traquinas. Não porco. Traquinas com Nutella. Só lavar, viu? É, esse daqui ó, não tá muito longe não. Esse aqui toda vez que eu encontro com ele, ó. É, pra eu... Pra trabalhar 22 horas por dia, tem que ser assim. Não, Bruninho. Que a galera não para, ó. Prenda aí. Mas olha o que ele precisa. Conta aí. Daquele estilo ali, ó. Olha lá. Olha lá. Chegar já filmando já. Ó. Será? 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 O que que você acha? Não sei. Precisa de uma faixinha dessa daí? Na correntinha já tem. Porque aí, ó. Ó. É. Olha lá. Olha o estilo logo dele. E aí, Big, você tem uma dentro de você? Eu tenho uma grossa. Mais grossa. Você que quer uma corrente dessa. Chega aí, Big. Loja 45 lá na... Olha o estilo do... Mostra aí, mostra aí a corrente. Deixa eu deixar de dar um... Olha o... Ah, pega o brilho. Aqui, ó. Mano, aqui é enjoado. Qual o lado da loja lá? É enjoado. Loja 45. Loja 45. Lá no... No Brás. Loja 45 Shopping Brasil. Ô, Jojo. Fala pra mim. Que que é? Que que é essa daqui, ó? A correntinha essa daqui. Que que você acha? Exato isso aí, né? Lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro se vacilar e acontece. Lá lá. Lá lá. Ainda mais com essa carinha assim, jovinho. Não pode nem sair do ônibus. Não pode nem entrar no ônibus. Não pode nem entrar no ônibus. Não pode nem entrar no ônibus. Acho que é isso. Não, né? Os caras falaram que você tem uma... Do naipe aí, hein? Tem que fazer um... Um workshop pra o tempo andar lá. Olha o estilo do Jojo, ó. Tênis. Vamos falar do outfit do Jojo. Outfit do Jojo. O tênis é de que marca, Jojo? Ah, é um lá que eu vi no shopping. É isso aí. Aqui, ó. Under Armour. Goldzinha. Essa daí veio direto da Califórnia. Essa aqui eu peguei lá. E aqui? A bandaninha aí. Aqui é só o charme, né? Essa aí você pegou aqui, né? Pegou aqui. O quê? Olha aqui, né? É assim, ó. É assim, ó. É enorme? É enorme? É. Chico mesmo. Enorme? Bota a patinha do Chico mesmo. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Ah, legal, né? É o Enorme. O Enorme. O Enorme. O Enorme. É. 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 O menino tá enjoado. E o gringo, curtiu daqui ou não curtiu, Jorlão? Curtiu. Se apaixonou? É o próximo a mudar pra cá? Vou ficar três meses aí, cara. O Di Vito mudou, ele é o próximo a mudar pra cá. Vai ficar três meses aí. Não sei se vai mudar, mas ele falou que vai fazer muita preparação aqui. Não, mas desde o ano passado ele já tava já meio encantado aqui por aqui. É. Olhou ele pra comer uma pastela. Quero ver. Quero ver. Ontem ia rolar esse pastel aí, não rolou. Não sei se o punho sequestrou ele depois do treino pra ir pra casa. Mas você foi que eu vi sua foto lá. Eu fui. Eu tenho que ir, cara. Não dá. Eu tenho que comer. O Baldi tá em dia. Não dá, não. Esquece. Não dá, mas vou voltar, hein. Vai. Em breve. Em breve. Essa semana volta aos treinos. Já vai fazer quase dois meses aí sem fazer nada. Então agora ele tá pronto já. É uma coisa que eu tava falando com ele ontem. Emir, né? Emir. É a nossa cabeça que manda voltar. Não é... Ah, porque a boca... Não, não. Quando você acorda... É hoje. Corpo pede. Corpo pede. E eu faço isso da idade dele, pô. Quantos anos você tem, Bruninho? Ô, Bruninho. Então, quantos anos? 24. Aí, 24. Uma criança. Eu comecei em 2000. Também em 2023. 23 aninhos, hein? Ele tinha um ano. Tava mamando. Literalmente. Eu tava treinando pra competir. Tava tomando leite de boi. Tava tomando leite de boi. Tá aí já, ó. Daqui a pouco tá subindo também. Tô velho. Tô velho. Mas é isso. Mas tô aí, hein? É isso aí, Jojo. Tô aí. Jojo, é nóis. E o Big Brother? O quê? Se te chamarem, você vai? Não, melhor não. Melhor não, só vou ser cancelado. Liga aqui, galera. Vou mostrar um monstro aqui, ó. Tá aqui mandando treino dele. Aquele jeito, né? Bruno, como que foi na UFC? Conta pra diante. Porra. Porrado estancou. Teve o Cidero Miguel. Mas a gente tava, né? Tocicando por essas redes. Fez saudades? Porra pra caralho. Todo dia, né? Não, ele não para. Você viu o posto do Toguro lá que eu te marquei? Ele falando lá que eu... Quem que eu acho que ele vai lutar? É, não. Quem é o influencer? Ele falou que vai ter um influencer aí. Que mandaram ele desafiar o influencer. Coloquei você lá, Bruno. Você vai pra trocação? Não, o Toguro ultimamente estou defendendo ele. Tá defendendo? É, não posso bater no bicho não. Tem que defender ele. Tem muita gente que quer me pegar ele. Tem que defender o nosso. Quem você acha que seria um gol pra botar do lado dele ali? Os caras botaram Felipe Neto. Felipe Neto. Pode ser, né? Pode ser ele. Gente, ele também é bom, hein? Hã? Colocaram o brigadeiro. Bate. 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 É, o bicho é de favela, né? O Babi tem que sobreviver. É vida louca. É, sobrevive igual a gente aqui. Entende? Ai, caralho. Bora, vai, Bruno. Manda o seu treino aí, vai. Vai que eu vou até filmar você treinando. Vai. Vamos aos 150kg, Bruno. Que o bicho é bruto, galera. Não tem tempo ruim aqui, não. Grabo demais, Bruno. Eita, caralho. Que é assim, galera. Iron Bag é isso daí, ó. É no talo. Sem choro. É, Marombada. Bruninho bateu a nave. Tive que deixar o cara lá na casa dele que ele tava mal. Mas e aí? Você curtiu o vlogzão que eu fiz hoje lá na Iron Bag? Comenta aí que eu quero saber. Pra ver aí se eu continuo nessa pegada ou se eu desisto, galera. E se você chegou até aqui, já me dá aquela moral. Se inscreve aqui embaixo. Pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo da Maromba. E com vlogs diários lá da Iron Bag. E um grande abraço, Marombada. Yeah. E um grande abraço, Maromba. Ele não precisa falar em um pouquinho. Estou indo, ambos Para esse tho pas felt concentrado em si. O que é isso?